Esse vídeo é um oferecimento Geeks and Orcs E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos bater um papo aqui Rapaziada, final de semana foi movimentado Várias confraternizações de fim de ano, enfim Não deu pra gravar e editar Então esse vídeo que era pra sair na segunda Vai sair hoje na quinta Mas eu já tô preparando material pra soltar no sábado Que pra quem gosta das listas que eu faço aí Meus top 10, amigo, vai ser bem maneiro Então fica aí esse meu pedido de desculpa pra você Que acompanha o canal direto e não teve conteúdo na segunda Mas quem segue o Aftermath no Instagram Viu os jogos que a gente jogou A gente participou do Castelo das Peças, enfim Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá, procura por AftermathBG E segue a gente E o jogo de hoje, meus amigos, ó Futeboard, do designer Zé Mendes É uma produção nacional da Geeks & Orcs e da Mundo Jogos É um jogo pra dois jogadores E vai levar ali de 15 a 45 minutos Dependendo do modo que você escolher jogar Ou por tempo ou por gols E as mecânicas são Colocação de peças Jogadores com habilidades diferentes Movimento de área E rolagens de dados Cara, nem preciso te explicar qual é a pegada do jogo É uma partida de futebol Cada jogador tem o seu time Monta o esquema tático E vai se divertir Vou pro bloco 2 Onde eu mostro os componentes e as regras E depois eu volto com as considerações finais Na peça do jogador você vai ter informação Com relação à posição dele A habilidade que ele tem de tomar a bola O número que ele tem que tirar Pra cometer falta e tomar cartão A quantidade de espaços que ele movimenta Essa setinha indica que ele tem o drible Que eu vou explicar mais pra frente A distância de passe que ele consegue dar E a habilidade dele com chute No seu turno você pode escolher 3 ações Pra fazer dentre Passar a bola Chutar Movimentar Ou tirar a bola do adversário Na ação de passar a bola Você vai conferir a habilidade de passar a bola Do jogador Pegar a trena E medir a distância entre o jogador Que está com a bola E o jogador pra qual vai a bola Por exemplo O Dedé Ele tem a habilidade de 14 Deu 11 Então eu consigo passar a bola Se o jogador estiver sendo marcado Por dois jogadores adversários Você não pode passar a bola Você não pode passar a bola Na ação de chute Você vai ver os valores que estão nas laterais do campo E no fundo do campo Esses valores são os modificadores no rolamento de dado Pra você poder acertar o gol A habilidade de chute do Divine é 7 Com menos 3 da posição dele aqui Ele precisa tirar 4 ou mais pra acertar o gol Ele não possui nenhuma penalidade de linha de fundo Você pega o dado e rola O valor tem que ser menor ou igual a habilidade dele Que com os modificadores ficou de 4 Com 2 ele consegue acertar o gol Por sua vez o goleiro vai pegar o seu número de habilidade de defesa No caso do filho A habilidade dele é 2 Então ele consegue defender a bola com o resultado de 1 ou de 2 Ou com o resultado igual ao tirado no dado Como o resultado do dado foi 2 Não vai fazer muita diferença Mas se ele tivesse tirado um número maior do que 2 O goleiro teria 3 números pra poder defender 1 ou 2 ele defende Qualquer número diferente disso é gol Lembrando que o jogador não pode chutar Se dois adversários estiverem lado a lado com ele A quantidade de movimento que você pode fazer É definida no marcador do jogador O Divine consegue mover 2 espaços Então sempre tem que mover na diagonal Eu nunca posso mover pra frente Pelos vértices dos quadrados Quando o jogador movimenta e ele encontra um adversário Se ele não tiver habilidade de drible Ele encerra o movimento Mas o Divine tem habilidade de drible Então ele pode continuar se movendo Você não pode usar a ação de mover mais de uma vez por turno No mesmo jogador A última ação é tirar a bola do adversário Na ficha do jogador possui um número Onde diz qual é o número que ele tem que tirar no dado Pra roubar a bola No caso do Stefano Ele tem que tirar de 1 a 3 pra tomar a bola Se ele tirar de 1 a 3 Ele rouba a bola e ganha 3 ações Na ficha do jogador Também tem o número 12 Que significa que se ele tirar 12 no dado Ele comete uma falta E recebe um cartão amarelo Se ele cometer uma outra falta Ele é expulso Quando o jogador comete uma falta dentro da área Rola um pênalti E como é que funciona a mecânica do pênalti? Os jogadores vão rolar o dado simultaneamente E na marcação do gol existem grupos de resultados De 1 a 4 5 a 8 E 9 a 12 Se os números caírem no mesmo grupo Por exemplo O goleiro tirou 1 E o atacante tirou 4 O goleiro defende Mas se os números forem em grupos separados O atacante marca o gol Quando acontece um chute E o goleiro tira o mesmo número do dado Do que o jogador que chutou Acontece um escanteio O jogador que está sem a posse de bola Ganha 3 movimentos para executar Então ele pode pegar os outros jogadores E mover para dentro da área Depois disso O seu jogador que está no corner Tem 3 ações Então você pode mover os outros jogadores seus Para dentro da área E cruzar ela na área Usando a habilidade de passe de cada jogador Se no momento do passe O jogador que vai receber a bola Estiver entre o último zagueiro e o goleiro É impedimento E você não pode fazer o passe Durante a partida Em hipótese alguma Você pode ter 4 jogadores Um do lado do outro Formando uma linha E o jogador que está com a bola Ele sempre tem que mover a bola no seu turno Ele não pode simplesmente movimentar os outros jogadores O jogador que está com a bola Ele pode se movimentar pelo lado de fora do campo Mas ele não pode terminar o seu movimento do lado de fora Depois disso ele precisa retornar para o campo Qual é a minha dica para quem vai jogar futebol de pela primeira vez? O tabuleiro tem dois lados O lado que é o gramado verde Que é o campo oficial de um jogo de futebol E tem esse lado cinza Que é como se fosse um street ball Onde você joga só com 7 jogadores Eu recomendo que você comece com esse modo Isso porque vão ter menos peças na mesa E fica mais fácil de você controlar Ainda mais se você não entende de futebol Para quem conhece o nobre esporte bretão Jogar na grama não vai ser um problema Você vai saber colocar as peças no tabuleiro Saber fazer os esquemas táticos Enfim, é aquilo que todo brasileiro é Técnico de futebol Mas se você não saca de futebol Joga do lado cinza Que fica mais fácil de você controlar as peças Ah, e uma outra dica Quando você for ver as peças Você vai ver que tem os times nacionais normais Tem os times europeus Que já são um pouquinho mais pesados As seleções E os times lendários Se você colocar um time lendário Com um time da série A nacional Não vai ter nem graça Então jogue com a equipe que esteja ali páreo a páreo E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8 Eu gostei muito do futebol E isso é fácil Porque eu também gosto muito de futebol Então juntou futebol com jogo de tabuleiro É claro que eu vou gostar Eu fui lendo as regras E fiquei bem empolgado Mas ele não leva uma nota maior do que 8 Porque eu não gostei da regra de passe Qualquer um que entenda de futebol Sabe que o passe é fundamental Para dominar o jogo E poder vencer a partida E no futebol Você vai usar essa reguinha Que nem eu expliquei nas regras Para poder fazer o passe Se o seu jogador tiver o numerozinho E a distância for contemplada Você consegue fazer o passe facilmente E essa facilidade não me agradou Você consegue passar muito fácil a bola E chegar logo na cara do gol É bacana porque vão ser partidas com vários gols Mas não retrata bem a simulação De uma partida de futebol Mas em compensação Eu gostei muito da regra de pênalti O esquema dos jogadores jogarem os dados ao mesmo tempo E dependendo do resultado Se os números fizerem parte do mesmo grupo O goleiro vai pegar Ou o jogador vai conseguir bater no outro canto A regra de tomar bola A regra de chute Tudo é bem bacana O que eu não gostei mesmo E foi da regra do passe Que poderia ter algum dificultador Além de simplesmente ter a marcação dupla No jogador que vai receber a bola Enfim Para mim futebol É um dos melhores jogos nacionais lançados esse ano E é uma ótima opção para dois jogadores Até mesmo para você que não entende Ou curte futebol Então parabéns para o Zé Mendes Que conseguiu essa façanha De pegar um esporte E transformar em jogo de tabuleiro O que a gente pode perceber que não é muito fácil Porque tem muito jogo esportivo ruim por aí Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Inscreva-se no canal Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Se ainda não segue o Aftermath no Instagram Corre lá E procura por AftermathBG E segue a gente É conteúdo diário Sobre os jogos de tabuleiro Assista esses dois vídeos aqui do lado Beijo Um forte abraço E até mais Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço Um forte abraço